A pandemia de coronavírus tem deixado em alerta a população de Caratinga, que conta com três casos suspeitos de contaminação pelo vírus. Visando resguardar a saúde de funcionários e clientes, a empresa de transportes públicos de Caratinga vem tomando medidas preventivas. Em conversa com o presidente da empresa, Rinaldo Pires de Miranda Grossi, foi repassado que está sendo realizado higienização especial em todos os ônibus da aviação. A limpeza deste está sendo realizada com produtos recomendados, como álcool, bactericida e germicida. O trocador está andando com produto de higienização e passageiros apenas sentados. Sobre o horário de funcionamento, está funcionando de forma reduzida a nível de domingo. Ainda de acordo com o presidente da aviação, em caso de agravamento da situação, a tendência é o cancelamento do funcionamento de ônibus de toda a linha, tendo em vista a falta de demanda e evitando de tal forma a aglomeração de pessoas em um mesmo lugar.